Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz. Fala, galera! Olha a gente aqui de novo com mais um episódio do Fala, Balbúrdia, podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e hoje estou na companhia da minha parceira Kelly Gemima. Olá, Vân. Olá, galera da Balbúrdia. Cheguem mais porque o nosso podcast já está no ar. Estamos acompanhando um rebuliço com a mais recente evolução da inteligência artificial, o ChatGPT, uma assistente virtual que tem sacudido o mundo da tecnologia e provocado interesse, curiosidade e também sempre muita apreensão. O novo chatbot, ou robô de conversa, vem dividindo opiniões, inclusive entre os pesquisadores da área. Muitos orientam as pesquisas que elas sejam pausadas até que sejam implantadas entidades reguladoras e dispositivos de segurança de vigilância de sistemas de inteligência artificial. A pergunta que fica é Robôs vão substituir a força de trabalho humana? Existirá um aumento na disseminação de fake news? A democracia, minha gente, está em risco? Como fica a educação, a economia? Seria apenas mais uma teoria da conspiração? Ou existem verdades nesses temores? Os avanços tecnológicos estão cada vez mais acelerados. A gente vem percebendo essa aceleração já há algum tempo. E há menos de dois anos nós lançamos o primeiro episódio do Fala Balbúrdia, que inclusive contou com a participação desse convidado de hoje. E nessa ocasião falamos sobre tecnologia também. Na época da gravação, estávamos no epicentro da pandemia. Destacamos a vigilância digital dos cidadãos e refletimos se era uma estratégia de contenção do vírus, como afirmavam os governos do mundo todo, ou se eram ações coordenadas de controle do povo. Falamos de vigilância comportamental, biomédica, termal, genética, geodemográfica. Tecnologias que já nos assustavam porque sinalizavam uma perda gradativa de privacidade. Hoje, estamos mais uma vez falando sobre avanços tecnológicos que trazem características invasivas e perigosas, mas que também nos apresentam um mundo novo de possibilidades para a evolução humana. Nesse cenário antagônico, trazemos o episódio O chat GPT e os limites da ética na inteligência artificial. Até onde podemos ir? E para balburdear com a gente, hoje recebemos aqui o nosso querido professor Marcos Simões, docente da Uneb, graduado em processamento de dados, mestre e doutor em ciências da computação, é coordenador da linha de pesquisa em robótica inteligente, no Centro de Pesquisa em Arquitetura de Computadores, Sistemas Inteligentes e Robótica, o Axo, aqui da Uneb. Marcos Simões também tem experiência na área de Ciências da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, atuando principalmente em temas como Aprendizagem por Reforço, Robótica Inteligente, Aprendizagem de Máquina, Ciência de Idade, Estou perdendo o ar, hein? Sistemas Fuzzy, Futebol de Robôs e Robôs Humanoides. Seja muito bem-vindo, professor. Eu fiz essa piada quando o senhor entrou, mas eu vou repetir para quem está ouvindo a gente. É o professor mesmo ou é um robô? Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? É o nosso Fala Balbúdia, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa da Ascon, da Uneb. E sim, sou eu mesmo dessa vez, nossos robôs ainda estão bem distantes de conseguir dar uma entrevista dessa. Inclusive, nem o chat GPT consegue dar uma entrevista dessa, que já vai fazer uma entrevista. Não, 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 que alívio. Isso aí já diminuiu, porque eu tenho um. Professor, agradeço muito seu aceite, Muito obrigada pela disponibilidade de sempre. E já vamos começar aqui retomando o que eu falei anteriormente, né? Que lançamos o nosso podcast com o episódio sobre vigilância digital. E tivemos você como convidado ilustríssimo. E na ocasião nós falamos sobre o uso de tecnologias invasivas com a justificativa de contenção do vírus, mas que eram consideradas por muitos formas de controle do povo. Hoje nos deparamos com o chat GPT, uma inteligência artificial que de tão eficiente assusta e ameaça. Então vamos explicar para os ouvintes o que é esse chatbot, como é que ele pensa. Sabemos que existem outras tecnologias nesse formato, outros chatbots para além do chat GPT. E qual é a diferença? Por que esse se destaca diante dos outros? Fala um pouco sobre isso, para que os nossos ouvintes entendam didaticamente o que é isso que a gente está vivendo. Olha, realmente o chat GPT tem chamado muita atenção porque a empresa que o desenvolveu é uma empresa que vem se notabilizando nos últimos, talvez 10 a 15 anos, não sei precisar exatamente, que é uma empresa chamada OpenAI. Então eles conseguiram ter grandes marcos na história da inteligência artificial. Eles começaram a disponibilizar, eles começaram a usar uma estratégia muito interessante, que é o seguinte, eles lançam versões das ferramentas e tecnologias de IA deles publicamente na internet, e por que? Não é só porque eles são bonzinhos em querem que as pessoas usem. É porque enquanto a gente está usando, a gente está treinando a IA para eles. De graça, né? Então, como dizem, quando alguma coisa é de graça, é porque o produto é você, né? Então é mais ou menos isso. As aulas das novas são bonitas, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. E o chat GPT é a mesma coisa. Eles só tornaram público recentemente, depois que eles fizeram muitos treinamentos, com o staff interno deles, com colaboradores selecionados, né? Era uma coisa ainda fechada, e quando eles tornaram público, isso se tornou uma febre, porque foi a primeira vez que a inteligência artificial conseguiu fazer uma coisa que nós já fazemos muito bem há alguns séculos, que é se expressar de maneira aparentemente inteligente em linguagem natural. Então as máquinas vêm tentando usar a linguagem natural há muito tempo, na verdade, os homens que programam essas máquinas. Mas a gente sabe, a gente tem experiências com as URAs, né? Aquelas famosas unidades que a gente liga para um lugar e é aterrido com uma URA. Ninguém duvida que ali é uma máquina que está falando, porque é muito, é bem distante do que um humano faria ali, né? O tipo de resposta e tal. O chat GPT conseguiu quebrar um pouco esse paradigma e nos dar respostas que parecem mais bem fundamentadas. Mas, principalmente, ele faz isso pela grande capacidade que ele tem de processar muita informação da própria internet. Então quem é que alimenta o chat GPT? É a internet. Ele se alimenta de blogs, de sites, de notícias, de redes sociais, do próprio Google. Ele vai buscar na internet o conteúdo dele. E por isso que ele parece ser inteligente, que quando ele responde algo, ele não dá uma resposta do tipo sim ou não, é ou não é. Ele responde e ele tenta fundamentar a resposta dele. Mas, na prática, ele não está pensando. Ele está pegando um texto que é correlacionado com aquela afirmação dele, que fundamenta, de alguma maneira, aquela correlação dele, e está trazendo aquilo. Ele mistura alguns textos. Ou seja, ele tem a capacidade de realmente manipular a linguagem natural de uma maneira que dá a impressão, principalmente para o leigo, de que ele está pensando igual a um humano. Certo? Mas, qualquer pessoa, um pouco, digamos assim, um interrogador um pouco mais esperto, e não precisa nem ser especialista em inteligência artificial, que comece a apertar, digamos assim, um pouco o chat GPT, vai perceber que está falando com uma máquina. Então, se você não estivesse... Se você estivesse atrás de um chat, e você não soubesse que é o chat GPT, que você diz, olha, isso aí que ele está falando pode ser humano ou não. Dependendo da pessoa que está ali perguntando, e eu acho que a maioria das pessoas conseguiriam levar a um nível de situação, de aperto para ele emitir opiniões, que você ia claramente perceber que não é o humano que está ali. Isso, inclusive, é um famoso teste chamado teste de Turing, que foi proposto por Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial e da ciência da computação, em 1950. Ele falou que para a gente saber se uma máquina é realmente inteligente, você deve colocar um interrogador que não sabe se está recebendo uma resposta de uma máquina ou de um humano, e esse interrogador, depois de perguntar muitas perguntas, deve, a partir das respostas, dizer, olha, quem está falando comigo é uma máquina, ou então é um humano. E se a máquina conseguir enganar esse interrogador, e ele acreditar que ela é um humano, é porque a máquina passou no teste. Então é um teste para a máquina. O Turing propôs isso nos anos 50. E até hoje nenhuma máquina de fato conseguiu passar. O chat GPT é quem está mais se aproximando disso. Mas assim, nos testes que eu fiz, a minha ele não enganou. Mas eu conheço muitas pessoas que já fizeram, já fizeram pessoas que conseguiram convencê-lo que 2 mais 2 é 5, por exemplo. E ele, no final, concordou. No começo ele disse que não, que era 4, mas a pessoa começou a argumentar, 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 e no final ele tem um viés de não desagradar quem está conversando com ele. Então ele sempre tenta, quando você discorda dele, ele começa a... É, mas você continuar... Vai chegar uma hora que ele vai mudar a opinião, vai concordar com você. Então, é uma situação que funciona desse jeito. E, na verdade, ele não pensa, ele realmente manipula os dados. A inteligência artificial, elas são algoritmos que manipulam dados. Então, a inteligência artificial, ela é muito mais sobre informação do que sobre algoritmos. Os algoritmos existem, mas eles são algoritmos genéricos. Então, por exemplo, os algoritmos que estão por trás do chat GPT são os algoritmos antigos, baseados em redes neurais, que foram sendo aperfeiçoados em termos de poder computacional. Uma coisa que está fazendo a IA florescer tanto nos últimos tempos é poder computacional. Então, essa questão da computação em nuvem que a gente tem hoje, que todos os grandes players do mundo da tecnologia têm, grandes nuvens de processamento com um altíssimo poder de computação, essas nuvens estão sendo a base onde essas IAs estão podendo executar algoritmos que, em uma máquina comum, iria demorar anos, talvez, para fazer a mesma coisa. Então, esse grande poder computacional está permitindo treinar redes neurais cada vez mais potentes com um volume cada vez maior de dados e de informações. E é isso que tem feito. Eles começaram a gerar resultados cada vez mais próximos de uma perfeição e próximos de um comportamento humano em diversas áreas. A área da linguagem natural, que é o foco do chat GPT, é uma delas. Ainda sobre isso, eu queria só deixar um pouquinho a mais para quem está ouvindo a gente. quando nós começamos esse processo de pesquisa, às vezes a impressão é de que o chat GPT, esse nome em especial, ele é uma coisa nova, né? Mas, na verdade, ele já está na sua quarta geração. E como a gente falou muito a palavra didática e etc., então, quem está nos ouvindo, até para entender um pouquinho essa cronologia. Chegamos a essa edição 4, mas como começamos, assim, professor, até chegar aí? Basicamente, o que ele consegue fazer de uma edição para outra é aumentar o que a gente chama da quantidade de neurônios e de hiperparâmetros que ele consegue customizar para a rede. O que é que são isso? O neurônio, na verdade, ele é uma função matemática simples. Às vezes, funções bem básicas, como a função identidade, a função sigmoide, certo? Algumas funções desse tipo que são utilizadas. São funções simples, né? A ideia é que essas funções são funções menores, simples, você replica essas funções em centenas de milhares de vezes ou até milhões de vezes. Cada função dessa é o que a gente chama de um neurônio artificial. Então, isso é o que forma a chamada rede neural. Então, o que foi acontecendo nas diversas gerações do estado de GPT foi que ele foi tendo capacidade de aumentar a quantidade de neurônios artificiais dentro da sua rede neural e, com isso, ele conseguia receber uma quantidade maior de entradas e, principalmente, ele tem a capacidade dele mesmo rotular as entradas dele, dele saber qual é a entrada certa e qual é a entrada errada. Que isso é uma coisa que é muito trabalhoso na inteligência artificial. Ela precisa que uma pessoa primeiro faça uma pré-classificação dos dados de treinamento para depois fazer o treinamento. Ele tem essa capacidade de ele mesmo fazer a pré-classificação dos dados que depois ele vai usar para treinar ele mesmo utilizando isso daí. Então, isso foi uma das coisas que ele desenvolveu, principalmente na última geração, certo? que foi desenvolvido pelos seus autores na última geração. Então, isso daí foi um dos principais marcos para o chat GPT-4 porque ele conseguiu passar a utilizar um volume de dados de treinamento muito maior. E quanto mais treinado e quanto maior a diversidade desses dados de treinamento, mais realista ele vai se tornando. Então, essa é a diferença básica das gerações. Uma coisa que vem acompanhando as gerações ao longo dos tempos é, principalmente, também o aumento do poder computacional disponível. essa área de computação em nuvem ela tem crescido em uma velocidade tão grande quanto a inteligência artificial e elas estão meio que com áreas gêmeas porque quando a computação em nuvem aumenta muito o seu poder computacional você termina dando mais espaço para a inteligência artificial treinar mais e conseguir consequentemente também resultados melhores. Então, isso daí são coisas que vão andando muito em paralelo. Poder computacional e treinamento das inteligências artificiales. Perfeito. Então, essa é a chance. Você falando parece que a gente está criando um monstro que vai nos engolir. Com medo. Estou com medo. Vamos seguir aqui na entrevista para a gente ir entendendo as funcionalidades e os pontos positivos e negativos. Ainda não chegamos na pílula azul e vermelha não, né? Espero que não. Então, professor, vamos continuar aqui com a nossa entrevista e como o senhor bem falou, citando o Turing na nossa última pergunta, apesar de ganhar contornos de novidade, a inteligência artificial já é desenvolvida desde a década de 50. De lá para cá, ela está cada vez mais inserida em nossas vidas, nas nossas rotinas, até mesmo nos nossos corpos. Ela está presente nos algoritmos de redes sociais, quem quiser que diga que abre mão de rede social, assistentes de voz e até mesmo em reconhecimento espacial dos nossos celulares. Um passo ainda não alcançado que, em teoria, nos diferencia das máquinas são as emoções e a capacidade que a gente tem de sentir. Contudo, muitos pesquisadores já estão por aí afirmando que até o final dessa década isso pode mudar e será possível percebermos emoções nas inteligências artificiais. Essa expectativa estaria no mesmo patamar da ideia do carro voador, do eu robô, que acabou não acontecendo ainda ou é verdade, é possibilidade real, professor? Conta aí pra gente. Queria que o carro voador está mais próximo do que ele. Eu tenho menos medo do carro voador, então estamos bem. Mas vamos lá, a ideia das emoções é realmente uma área de pesquisa que não tem muita gente pesquisando justamente porque tem pouco fundamento e poucos indícios e evidências de que existe um norte a ser seguido. Então tem muito experimento, mas muitos experimentos que são mais hipóteses, são mais tentativas empíricas do que algo muito bem fundamentado. Isso acontece pelo seguinte, enquanto a razão é algo que a gente tem alguma base, a gente tem, por exemplo, a filosofia, a gente pode buscar lá desde Aristóteles com os silogismos e tal, você tem todo o modelo de raciocínio lógico desenvolvido de alguma forma, você tem uma base em que se apoiar para desenvolver um raciocínio lógico, que é o que as reais tentam fazer hoje, as emoções nós nem sabemos como é que funciona, nós simplesmente nos sentimos. Se a gente pudesse dizer assim, como é que você sente felicidade, tristeza, ódio, raiva, alegria, amor, como é que você sente essas coisas? A gente não sabe como é que a gente sente, a gente só sente. Então a gente tem dificuldades até para dizer que dados de treinamento eu vou usar. O máximo que a gente consegue dizer é coisas do tipo, olha, pegar áudios de pessoas e a gente dizer, olha, inteligência artificial, essa voz aqui é uma pessoa com raiva, essa é uma pessoa que está expressando amor e tal, e ela vai tentar generalizar aquilo. Mas as pessoas também não expressam sentimentos da mesma forma, as pessoas não expressam alegria da mesma forma, tem uma pessoa que expressa alegria de forma bem espalhafatosa, gritando, e tem outra pessoa que está muito alegre, mas vai falar baixinho, não vai parecer nem que está tão alegre se comparar com aquela primeira. E as duas estão alegres, as duas são formas de alegria. Então como é que você vai conseguir generalizar algo que é tão diverso? O ser humano é muito diverso. Então quando você vai tentar extrair algo muito íntimo do ser humano para tentar generalizar, você não consegue, porque o ser humano não é generalizável. Nós somos quase oito bilhões de seres únicos. Nós somos oito bilhões de individualidades, não somos generalizáveis. Então isso é difícil para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial trabalha com generalização a partir de exemplos. Então esse é um paradigma de trabalho da inteligência artificial. E quando você tem dificuldade de generalizar algo a partir de exemplos, isso fica difícil para a inteligência artificial. Então a gente tem como dizer nunca vai acontecer? A gente nunca pode dizer nunca, principalmente em termos de ciência. Tem coisas que demoram muito mais do que a gente esperava, às vezes não acontece quando se previa que ia acontecer, mas num belo dia quando ninguém espera mais começa a acontecer. Então eu diria que nas nossas existências aqui a gente provavelmente não vai ver a inteligência artificial de fato tendo emoções. Ela pode talvez simular emoções, mas não ter emoções de verdade. E me toca nesse ponto, será que ela ia conseguir emular isso? Porque você falou das referências todas que formam ali aquela base de dados e ela vai agir por exemplos. E aí vai construir ele aqui. Será que vai simular aquilo? Como é que seria isso? Essa relação. E a gente vai falar um pouco disso aqui, da inteligência artificial mentindo, enganando. O chat GPT apresenta características e funcionalidades tão impressionantes quanto perigosas. Li que ele pode inclusive mentir para conseguir uma tarefa. Conseguir executar uma tarefa. Há alguns dias uma imagem do Papa Francisco com casaco fashion feita por inteligência artificial viralizou e fizeram usuários das redes sociais acreditarem que era real. Especialistas aumentaram a preocupação sobre as pesquisas na área e fizeram um apelo para paralisar os estudos. Eles defendem que essa pausa precisa ser usada para a implementação de entidades reguladoras e dispositivos de segurança, de vigilância e de sistemas de inteligência artificial. Seria o momento de dar um passo para trás para não perdermos o controle. Existe de fato um risco real de sermos desbancados pela inteligência artificial como já vimos aí nos filmes. Então fala um pouco desse cenário inteligência artificial mentindo para conseguir executar uma tarefa. Imagens perfeitas que parecem que são reais. O que já leva a gente a pensar sobre fake news, o que leva a gente a pensar sobre ameaça à democracia. Fala um pouco desse cenário que tem assustado. A gente tem que sempre ter em mente que a tecnologia é uma ferramenta. Eu gosto de usar dois exemplos. Um bem antigo e um mais recente que mostra, expulsa bem do que a gente está falando e de que maneira a gente tem que encarar a inteligência artificial. Um exemplo mais antigo é o seguinte, lá no início do século XIX a única forma das pessoas se comunicarem principalmente distantes umas das outras era escrevendo cartas e aí tinham mensageiros que iam a cavalo geralmente para as outras cidades e levavam as cartas. Não tinha outra forma de descomunicar. Tinha o astério do pombo correr mas aí nem todo mundo sabia destrar os pombo. Mas essa era a única forma de comunicar. Não tinha nada do que a gente tem hoje nem sequer aparecido. E aí em 1837 foi criado o telégrafo. A partir daí as pessoas começaram a se preocupar. Naquela época existia um texto da época se preocupando. O que é que vai ser dos pobres e dos cavaleiros vão ficar desempregados. Essa nova máquina que foi criada vai tirar o trabalho deles. E tirou. E criou o trabalho dos operários das fábricas de teléxos, de telefone e de todo o sistema de comunicação. Criou os empregos dos técnicos de manutenção, das telefonistas na época que eram muito necessárias e de toda uma quantidade de cargos que não existia. Então, em geral a tecnologia faz isso. Ela extingue alguns trabalhos e cria uma quantidade muito maior de trabalhos. Certo? Agora é claro essas pessoas desses novos trabalhos que foram criados naquela época assim como hoje com qualquer tecnologia precisam estar preparadas para isso. Então essa discussão sobre os empregos está muito mais relacionada com outro assunto que não é a tecnologia que é o assunto chamado Educação. Então é uma responsabilidade real com a educação. A gente fica anos e anos enxugando o jeito com esse negócio de melhorar a nossa educação básica e nunca sai do lugar. Ela é a mesma parte da época que eu estudei e tem bastante tempo. E a gente vê quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos, como é o meu caso. Os meninos dizem é um saco a escola e é um saco. Certo? Porque não ensina coisas que eles entendem para que serve. Então a gente tem um problema muito sério porque a gente não consegue inserir tecnologias de uma maneira efetiva, não de uma maneira perniciosa, maliciosa na educação. A gente sempre fica com o pé atrás e prefere continuar como era há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Só que o mundo mudou muito nesse tempo. Então isso é mais sobre a educação. O segundo exemplo que eu gosto de usar é que a tecnologia pode ser usada para várias coisas. Então vamos pegar drones. Hoje a gente conhece algumas aplicações de drones. Por exemplo, uma das que se fala muito na mídia é o pessoal utilizando drones em guerra. A gente vê na guerra da Ucrânia, em todas as guerras a gente vê hoje drones sendo usados para espionagem ou série de coisas. Mas, por exemplo, na Holanda tem um projeto científico muito bom que eu acompanhei de perto, alguns vídeos, conheço algumas pessoas que trabalharam nesse projeto que eles usavam drones para funcionar como o primeiro socorro. Então era um sistema público da cidade, acho que era na cidade de Aindô, se não me engano, que quando uma pessoa passava no João Malsup ou em qualquer lugar elas ligavam para o que seria a SAMU deles lá e aí um paramédico lá na central enviava um drone que ia até onde a pessoa estava, pegava, a pessoa ligava o celular já pegava o GPS dela, o drone chegava lá, o drone já ia com o desfibrilador e no momento que chegava lá abriam a tela e aí o próprio paramédico ao vivo começava a orientar a pessoa que estava lá, que tinha chamado, como ele ia pegar o desfibrilador, usar e fazer tudo e salvar a vida da pessoa. Então com isso eles conseguiram, o drone não pega trânsito, não tem carrafamento, não tem nenhum dos problemas que uma ambulância teria e consegue salvar vidas. Então o mesmo drone que serve para atirar a gente, para matar a gente na guerra, serve para salvar vidas. Então o problema não está na tecnologia, o problema está no uso que nós fazemos dela, o problema está na educação que pode fazer com que pessoas vejam a tecnologia chegar, substituir os empregos que elas têm, que são empregos repetitivos na maioria das vezes, tecnologia raramente, raramente não, ela nunca substituiu até hoje um emprego pensante se ela substitui tarefas repetitivas e não tarefas que realmente envolvem, exigem criatividade, em você colocar sentimento no trabalho que você está fazendo. Esses trabalhos da tecnologia até hoje não substituem, ela substitui os trabalhos que são mais repetitivos. Alguns que para a máquina ainda eram muito complexos e agora não estão conseguindo começar a fazer, mas ainda assim trabalhos repetitivos. E essas pessoas que fazem esses trabalhos, alguns deles inclusive perigosos, precisam de fato terem qualificação educacional, preparo educacional, preparo para o trabalho em trabalhos mais intelectuais, trabalhos que sejam mais envolvendo pensamento, envolvendo sentimentos, envolvendo o que é natural do ser humano. Então acho que as tecnologias servem para melhorar muitas coisas. Elas podem inclusive nos ajudar, se fizermos um bom uso delas, a combater as fake news, se fizermos um bom uso delas. Então tudo depende do que nós faremos delas. Isso vale, como eu citei, nos dois exemplos, também para o chat GPT, para as inteligências artificiais, tudo depende de que uso faremos delas. Tem muita discussão sobre essa questão da ética. O problema maior de regular é que você não tem uma pessoa, um país, um grupo desenvolvendo isso. isso está espalhado pelo mundo todo. É tão difícil quanto regular a internet, como muito tem sido discutido, regular as redes sociais. Mas quem vai regular? Quem vai arbitrar? Com base em qual cultura? É, exatamente. É um problema complexo de ser resolvido. Então eu não vejo num curto espaço de tempo que se consiga um tipo de regulação internacional. Eu vejo dentro de cada país se discutindo isso. Aqui no Brasil a gente está discutindo no Congresso Nacional agora a, digamos assim, as diretrizes da inteligência artificial. Agora se um país resolver restringir demais, regular, e a maioria do resto do mundo não fizer, o que vai acontecer é que esse país vai ficar para trás. Nada vai ser diferente disso. Então é algo muito delicado. Não é uma situação a ser tomada a decisão de maneira ideológica. Você tem que de fato pensar isso de uma maneira um pouco mais racional, prezando pós e contras e olhando o que o resto do mundo está fazendo. Não adianta querer ser uma ilha de moralismo que a gente não vai conseguir ser. A gente vai ter que de alguma forma conviver com a tecnologia e saber fazer o melhor uso delas. Eu acho que a educação tem um papel fundamental nisso. As pessoas, inclusive, forem educadas para saberem usar, inclusive detectar os usos maliciosos da tecnologia, eu acho que a gente vai ganhar muito mais em termos de sociedade do que se a gente tentar criar regulações estranhas que só existem em um único país. Então a gente tem que ter bastante cuidado com a maneira como a gente lida com essas coisas. A gente tem um hábito só para trazer essa questão que você menciona de tentar inserir uma coisa que é completamente nova que a gente está vivendo nova, me refiro nesse momento histórico que a gente está vivendo em padrões que são super antigos e isso nunca vai se encaixar. Eu entendo o que você está trazendo. Então a gente tem que olhar para essa novidade a partir de uma nova perspectiva. Que mundo ela se encaixa? O que a gente precisa construir? Não a ela se encaixar ao que existe. Como a gente faz para transformar esse mundo para que as coisas comecem a se encaixar? Eu estou entendendo o que você está falando e esse movimento é muito difícil. Concordo, a educação é a porta que vai abrir horizontes para a gente conseguir entender esse cenário complexo. Nós temos, de fato, socialmente falando ainda que sejamos uma sociedade mundial muito complexa uma tendência a comportamentos apocalípticos. Então a televisão quando chega vai acabar com a rádio a internet vai acabar com a televisão o telefone celular vai acabar com o telefone residencial enfim. E aí a nossa próxima pergunta era muito ainda nesse sentido do mercado de trabalho que o senhor já trouxe muito bem mas eu queria retomar se de repente há algo mais o senhor traz muito bem a perspectiva da educação de uma formação a Vânia trouxe a ideia de uma sociedade que se adequa a essa novidade eu queria até saber então não é hora de parar ao contrário do que estão pedindo por aí não é para parar mas assim para talvez um ouvinte que esteja pensando mais especificamente sobre isso como me adaptar a esse mercado a educação ainda é muito estrutural precisa vir de algum lugar é claro podemos fazer um movimento individual mas existem outros movimentos que o senhor indicaria para que esse mercado de trabalho não se configure de forma tão cruel com essas novidades uma coisa que as pessoas que o senhor começam a observar são os ganhos que elas vão ter dentro das suas próprias profissões eu acho que principalmente as profissões como eu falei que não são mecânicas repetitivas elas com certeza não vão desaparecer mas elas vão poder melhorar a qualidade do trabalho porque em todas as profissões ou na grande parte delas você tem coisas inclusive que a gente gosta mais de fazer e quase sempre as coisas que a gente gosta mais de fazer são aquelas que são mais criativas são aquelas que envolvem mais a nossa parte que a gente bota mais o nosso talento o nosso sentimento mas tem aquele trabalho chatinho tem que revisar o texto tem que fazer coisas isso daí a IA vai fazer melhor do que a gente revisa esse texto aí pra mim olha quer ver aqui um texto nem me preocupe com correção gramatical revisa aí ela vai resolver isso pra você faz então essas coisas são coisas legais são coisas que vão melhorar nosso trabalho então por exemplo um advogado ele tem aquelas petições aqueles documentos que ele faz que ele vai ter que tramitar no processo judicial que envolvem realmente o talento dele mas tem aqueles que são protocolares que só precisa saber o que é que tem que fazer e não precisa sair muita coisa aí a IA pode fazer isso melhor do que ele vai deixar ele livre pra fazer a parte onde ele precisa do talento dele então a gente pode tirar a sobrecarga de trabalho que muitos profissionais vivem tirando as partes trabalhosas e repetitivas as partes chatas que muitas vezes eles perdem tempo mas que tem que fazer porque não tem nada nem ninguém que faça melhor e a IA vai começar a fazer essas coisas então você começa a ter uma outra visão sobre a tecnologia no trabalho não como uma substituta mas como um auxiliar de fato um aliado então eu acho que no momento que aquilo que você falou o senso comum deixar de ser meio apocalíptico e começar a enxergar essa tecnologia como aliado eu acho que o viés começa a mudar as pessoas começam a se interessar por isso se interessar em aprender e assim você não precisa ser um especialista em IA para ter a IA como sua aliada a ideia é que quem cria a tecnologia não cria para ele próprio usar somente ele cria para outras pessoas que não são especialistas na tecnologia e utilizarem então a ideia é que pessoas de todas as profissões utilizem a tecnologia a IA como suas aliadas então eu acho que o caminho é esse eu acho que além de tudo que a gente falou sobre a educação e tal que tem uma responsabilidade eu acho que a sociedade tem que se mobilizar para cobrar dos seus governos dos seus políticos que invistam esse processo educacional eu acho que isso é fundamental mas de uma forma honesta eu brinco assim o único investimento que eu conheço em educação até hoje é a construção de prédio construção de prédio para mim não é investimento em educação é investimento em engenharia civil porque o planeta só construir escolas mas as mesmas escolas de 50 anos atrás de 60 anos atrás a gente precisa as práticas pedagógicas exatamente é disso que a gente precisa a gente precisa que os professores sejam valorizados porque os professores são a parte inteligente e não artificial desse processo é a parte que tem o sentimento envolvido que tem a sensibilidade de perceber a necessidade de cada aluno a IA não faz isso então você precisa valorizar a carreira docente em todos os seus níveis para que cada vez mais pessoas que tem talentos para a docência abraçam a carreira eu conheço muitas pessoas que dariam excelentes professores seriam excelentes professores mas que por conta de não ter um retorno financeiro mesmo adequado preferem seguir outras propostas carreiras outras profissões se desencantam se frustram com as condições de trabalho com a remuneração com tudo isso então a gente precisa valorizar a educação de verdade nas coisas que sempre prometem para a gente a cada 4 anos ou a cada 2 sei lá e nunca cumprem então isso é fundamental e além disso ter mais esclarecimento isso que a gente está fazendo aqui de fazer esse podcast maravilhoso essa facilidade que as mídias sociais hoje nos dão de ter uma linguagem mais fácil de falar com as pessoas para tirar um pouco desses medos desse terrorismo na cabeça das pessoas e mostrar para elas que a tecnologia pode ser suas aliadas no seu trabalho no seu dia a dia na sua vida e elas começarem a aceitar a tecnologia não como um inimigo como uma ameaça e sim como uma aliada eu acho que isso daí são essas duas vertentes que a gente tem que trabalhar muito forte para de fato a gente não ter essas rúzgas na testa quando a gente pensa qual é a ameaça que a IA tem para o meu trabalho então acho que a gente começa a ficar mais tranquilo eu queria só acrescentar porque enquanto o senhor falava que eu estou pensando quanto é importante ter acesso à educação e a gente também precisa falar em acessos à tecnologia porque eu acho que o terrorismo essa sensação de que tudo vai tomar conta de que a máquina também vem muito da gente ter um país que quase não tem acesso direto à internet as pessoas mal conseguem utilizar o próprio celular então é tudo muito distante e cria-se uma distância muito grande certamente por causa também do processo educacional mas falar em democracia de acesso à internet a gente está falando de uma TV que foi desligada em vários lugares por causa do sinal digital que as pessoas continuam acessando apenas um ou dois canais que conseguem chegar e levar o canal digital então me dá a sensação de que a gente está com muito medo também socialmente falando porque somos uma sociedade mundial muito desorganizada e muito atrasada em vários aspectos especialmente no que diz a respeito a acesso com certeza só ainda mais um pouquinho o tema da educação a gente já falou aqui que a educação ela atravessa a inteligência artificial de muitas formas mas também é atravessada por ela então tem esses aspectos positivos todos que nós trouxemos aqui inclusão acesso à informação acesso ainda mais limitado cada vez mais limitado e aí as escolas precisam trabalhar essa questão da filtragem o trato com a fake news falamos disso tudo aqui mas eu queria trazer um gancho aqui da educação que perpassa esse lugar da educação como as produções acadêmicas científicas como é que fica a autoria nesse processo pensando aí no chat GPT escreva um artigo científico sobre inteligência artificial em 2023 e aí ele vai pegando informação de tudo que é canto monta ali aquele texto é plágio como é que funciona isso como é que fica a autoria dessas pessoas que foram ali elas foram citadas ele sabe fazer citação ele conhece as regras da BNT direitinho como é isso coloca as referências me fale um pouco disso vamos falar de autoria vamos falar isso é um tema muito relevante inclusive a gente né como a nossa atividade de pesquisador a gente participa muito de comitês de programa em simpósios em congressos em periódicos científicos e alguns inclusive soltaram algumas orientações dos seus revisores para estar um pouco mais atento aos trabalhos que são submetidos porque de fato agora você consegue ter trabalhos produzidos pela inteligência artificial que uma leitura rápida você não percebe que foi produzido pela inteligência artificial tá e aí claro várias coisas que você citou aí vai acontecer se você tem plágio talvez até mais grave do que plágio até estelionato porque você está tentando assumir a autoria de um trabalho que não foi você que fez então é mais até do que plágio é estelionato ele pode até conseguir fazer as citações porque as regras de citação são metólicas ele só precisa saber qual é o sistema de citação que você quer usar se é o ABNT no caso do Brasil na computação nós estamos publicando muitos periódicos internacionais então geralmente a gente usa pouco ABNT a gente usa mais sistemas internacionais sistemas das próprias periódicas ou das conferências e 3E e outras tantas mas só se dizer qual é o sistema o sistema ele é repetitivo ele tem uma regra muito clara então se eles ah o sistema é esse os sistemas são públicos também as regras são públicas então a inteligência artificial vai lá ver qual é a regra e ela faz as citações porque ela pega ela sabe de onde ela está tirando cada coisa lembrando que como está hoje ela só vai ter acesso ao que está público ou se ela estiver autenticada em algum sistema fechado ao que ela for autenticada então ela só vai ter acesso ao que estiver acessível para ela ela não tem como pegar a informação digamos assim roubar a informação de um paper cujo conteúdo está fechado dentro de uma revista que não tem acesso público que não é o Open que eles falam que é publicação aberta eles não vão ter acesso agora se for publicação aberta que é uma coisa que tem crescido muito aí claro ele vai ter acesso e ele tem a responsabilidade de citar se ele fizesse sem citar ele está cometendo um plágio e se ele fez isso é porque ele foi induzido a isso ele foi quem pediu para que ele fizesse vai ter pedido isso veja a entrança artificial não tem moral ela é treinada para seguir padrões de comportamento se quem treinou não tem muita moral ela vai ser treinada para reproduzir aquele comportamento que não é muito moral a moral não é da IA é do treinamento que ela recebe então essas coisas existem se você pegar um artigo feito pela IA e fizer uma revisão atenta do artigo você consegue perceber que aquele artigo foi feito pela IA certo não é como eu falei numa leitura rápida mesmo especialista talvez ah não um artigo até bom e tal agora se você parar para analisar detalhadamente cada parágrafo reler o parágrafo analisar a concatenação das ideias como ela está fazendo aquilo ali talvez você comece a perceber olha ele está andando na superfície do tema mas não consegue aprofundar certo que é o que vai acontecer no caso desse então para isso tem que ter um bom revisor você vai ter que melhorar a revisão aí se você traz isso para dentro da sala de aula a avaliação precisa ser mais cuidadosa e aí talvez os docentes tenham que também rever as formas de avaliação não mandar o cara faça um texto e me mande porque ele vai ter que ter muito mais trabalho para corrigir a partir de agora não é uma coisa que ele vai corrigir facilmente então são coisas que talvez você tem que mudar a prática docente mas também você tem um desafio como vocês colocaram a realidade da prática docente é complicado às vezes você tem salas com uma quantidade grande de alunos então como é que você vai fazer essa avaliação mais criteriosa com tantos alunos então você começa a ter alguns desafios o desafio que você colocou do acesso para o nosso caso do Brasil como em alguns outros países do mundo é um desafio e tanto porque nós somos países continentais então países como o próprio Brasil como a China como os Estados Unidos dos países que são muito grandes a Rússia são países que tem um território muito grande então você vai para um país pequeno você chega no Japão eles não tem problema de acesso mas não é só porque eles têm muita tecnologia é também por isso mas porque eles são uma linha pequena quando a gente compara com a gente então é fácil você chegar em qualquer lugar no Japão e ter 5G espalhado em todo lugar e todo mundo com acesso à internet de alta velocidade certo? então alguns desafios para alguns países são maiores do que para outros certo? no nosso caso a gente tem uma população grande com a relação de quantidade de professores por aluno desigual bem ruim com um território gigantesco então todas essas questões do acesso da prática docente tem alguns desafios a serem vencidos que não se sabe ainda como fazer mas a gente precisa encará-los a gente não pode fingir que eles não existem acho que esse é que é o ponto importante é que dá um ânimo e um desânimo um ânimo e um desânimo nossa faz isso mas faz isso nesse contexto então como é que a gente vai pensar em uma mudança real e essa coisa você traz que é importante a inteligência artificial não tem moral a moral é de quem utiliza que está ali a inteligência o ser humano que está ali manipulando aquela máquina aquela tecnologia isso é perigoso porque a gente sabe o que é moral de muitas pessoas o ponto até onde ela pode chegar e aí enfim então é lá em cá mesmo é medo aqui alegria ali e a gente vai dosando encontrando caminhos de equilíbrio porque eu acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando já me passou pelo menos uns 4 ou 5 longas metragens me lembrei do filme Her quando o senhor começou a falar ensinar sentimentos eu me lembro dela perguntando conhece esse filme com o Joaquim Phoenix e ele fala ela fala o que você está sentindo agora eu sinto que você está triste aí depois ele fala o que você está sentindo a inteligência artificial ela fala eu não sei eu não sei descrever que sentimento é esse a pessoa se a gente chegar nisso enfim Blade Runner uma série de outros mas a gente precisa ir caminhando para o final vamos fazer um episódio dois a gente falou isso no outro vamos repetir e agora professor a gente tem informação de que o grande evento de robótica que está sendo trazido pela equipe Axl aqui para Salvador na verdade para o Brasil me parece através do Axl e a gente queria saber mais como é que está essa preparação como é que a gente pode colaborar a universidade quem está ouvindo que tiver vontade de participar do processo e sobretudo o que é esse evento para quem que ele é vamos lá esse evento ele é o maior evento da América Latina na área de robótica e inteligência artificial ele se chama robótica que na verdade é um evento guarda-chuva que envolve seis a sete eventos reunidos e ele é um evento que mistura teoria e prática por isso que ele é um evento muito interessante a área de robótica tem um pouco essa pegada ela foi uma das primeiras áreas que começou a trazer para dentro dos eventos científicos a coisa da prática não ficar só na palestra na apresentação dos papers que é importante também acontece dentro desse evento mas não é a única coisa o robótica ele é organizado no Brasil a edição brasileira desde 2003 ele existe na edição mundial que é a Copa do Mundo de Robôs que é a Robocamp que acontece itinerante em vários países cada ano em um país diferente e dentro de cada país eles fazem uma espécie de competição nacional que o Brasil faz a competição brasileira de robótica junto com o simpósio brasileiro de robótica e ele nos últimos anos recorrentemente o Brasil tem recebido juntamente com um evento co-realizado com a competição brasileira a competição latino-americana de robótica por isso que ele ganha essa característica internacional porque a gente recebe participantes competidores vindo de vários países da América Latina México Peru Colômbia vários países da América Latina costumam vir e a competição brasileira ainda é uma competição que tem uma competição que é o Brasil Open o Robocamp Brasil Open que ele é um aberto para qualquer pessoa do mundo poder vir competir também no Brasil então a gente tem esses eventos e o que é uma competição de robótica a competição de robótica ela tem vários desafios mas sempre desafios que demandam inteligência artificial dos robôs então por exemplo existem muitos desafios de robótica que demandam pouco da inteligência artificial que a gente vê até de forma mais popular a gente vê um pouco de guerras de robôs as guerras de robôs são desafios interessantes para a engenharia engenharia mecânica eletrônica programação algorítmica mas não tanto para a inteligência artificial você pode usar e ali usa-se um pouco usa-se mas não é um desafio tão forte para a inteligência artificial quase sempre na luta um robô mais forte ganha então os desafios que estão na RoboCup que participam dessa competição que vai ser realizada aqui são desafios que realmente demandam inteligência ele surgiu em 1996 a edição mundial a RoboCup e no Brasil começou em 2003 Salvador já sediou duas edições só que Salvador está com saudades porque já tem 15 anos que não é só dia esse evento a última vez foi em 2008 se eu lembrar o lugar onde ele acontecia aconteceu em 2008 que eu ajudei na organização na época ele foi organizado pelo professor Augusto Loureiro da Costa nosso saudoso professor da Universidade Federal da Bahia que foi o organizador do evento e ele me convidou para ajudar na organização na época a gente tinha dois anos que a gente estava trabalhando com isso aqui a gente tinha pouco tempo ainda de Axo e a gente ajudou na organização e era um evento que comparado com hoje ele cabe na nossa linha digamos assim o evento hoje é muito maior a gente teve que levar ele para o centro de convenções não tinha espaços a gente tentou olhar a gente chegou até a cogitar ingenualmente no começo será que dá para fazer dentro da Udeb? não dá nem sonho certo? porque é um evento que requer espaço espaço com alguma estrutura também específica de eventos um espaço típico de feiras com centros de convenções mas ele não é uma feira ele é de fato uma competição então as pessoas é um evento que é aberto ao público então o público da cidade o cidadão soteropolitano baiano e mais de outras cidades que venham nos visitar durante o evento vai poder ir ao evento sem nenhum custo vai poder assistir as competições e vão ver as principais universidades do Brasil da América Latina e de alguns outros países competindo em desafios que são os mesmos desafios da Copa Mundial os desafios que são pesquisados no mundo inteiro esses desafios viram como uma espécie de besto de testes ou de laboratório para se desenvolver as inteligências artificiais aplicadas à robótica por mais de 50 países do mundo em diversos laboratórios em centenas de laboratórios por mais milhares de pesquisadores de estudantes de pós-graduação de graduação de todos os níveis e ele ainda tem uma divisão de base que é a versão junior que acontece dentro também que é focada na educação básica então a gente tem cinco modalidades voltadas para a educação básica de escola fundamental e médio então está todo mundo junto e misturado no mesmo evento escolas públicas e privadas participando e inclusive já tivemos escolas públicas que quando tiveram apoio forte conseguiram sempre que o evento na categoria junior os campeões nacionais eles ganham o direito de representar o Brasil na Copa Mundial certo? e aí já tivemos inclusive escolas públicas que foram campeões nacionais e foram representar o Brasil lá fora certo? isso aconteceu principalmente numa cidade que antes não tinha nada e quando ela sediou o evento pela primeira vez depois disso começou a ter um boom da cidade uma movimentação e aí no ano seguinte a escola de lá daquela cidade conseguiu ganhar a versão nacional então sediar o evento é importante para a cidade então a gente está muito feliz de estar trazendo esse evento de volta para Salvador é um evento trabalhoso ele é promovido por uma associação sem fim lucrativo chamada Robocamp Brasil na parte das competições e mais na parte dos eventos científicos dos simpólios etc na sociedade brasileira de computação ele também tem o apoio da I3E que é uma sociedade internacional na área de engenharia elétrica eletrônica e da Robocamp Federation que é a sociedade que organiza o evento mundial e ela dá apoio aos eventos nacionais também certo? é uma equipe de algumas dezenas de pesquisadores que fazem isso voluntariamente a Robocamp Brasil e você tem um processo de candidatura a gente na verdade desde 2019 veio a madurecer essa candidatura de Salvador e no ano passado a gente conseguiu formalizar a aceitação dessa candidatura já tínhamos notícias antes do evento a formalização acontece durante o evento o evento do ano passado foi em São Bernardo do Campo e lá foi anunciado formalmente em Salvador com uma sede de 2023 e desde lá a gente tem trabalhado bastante é um evento que a gente está envolvendo hoje algumas parcerias como a Prefeitura de Salvador que é realizadora do evento junto conosco e está nos cedendo o centro de convenções para que a gente possa fazer o evento é muito importante sem isso a gente já tem muita dificuldade estamos costurando outras parcerias com outras instituições educacionais de nível superior também que está algumas inclusive em via de a gente fechar a formalização então vai anunciar ainda publicamente mas é possível que daqui a alguns dias a gente possa anunciar publicamente mas que não preste a fechar e estamos num momento muito importante que envolve captação de patrocínios porque é um evento que por ser acessível por exemplo uma parte grande da categoria júnior que é a Olimpíada Brasileira de Robótica que acontece dentro da categoria júnior na versão prática ela é sem custos nenhum para os competidores nas outras categorias os competidores pagam mais valores bem risórios se compararmos por exemplo aos valores do mundial só para você ter uma ideia são valores que estão congelados há uns 6 anos se você botar a inflação de 6 anos aí já fica claro que é um evento que só com as inscrições dos competidores não se paga então a gente precisa de patrocinadores a gente está correndo atrás disso tem muita gente correndo atrás disso além de nós aqui da Omeb o próprio escritório da Robocup tem corrido atrás disso que eles são muito parceiros e a gente tem feito pessoal da prefeitura algumas pessoas não a prefeitura que a prefeitura não pode captar patrocínios mas algumas pessoas que nós conhecemos de lá temos apresentado pessoas que podemos conversar e talvez captar patrocínios e assim sucessivamente então a gente tem contato com a rede de contatos essa é uma ótima forma de a gente articular essas relações aí com instituições privadas e públicas é um evento incrível para alguém colocar sua marca porque é um evento onde você tem educação e ciência na prática na veia ali sendo exibida para o público de pessoal que estuda em escola no ensino médico principalmente vai poder ver o que as universidades do Brasil inteiro inclusive a nossa Omeb faz em relação a isso inclusive a Omeb é a única universidade de Salvador que faz aquilo que eles vão ver lá nenhuma outra universidade de Salvador participa das competições a Omeb é a única que participa já há 16 anos então a gente vem participando temos muitos troféus e tal mas é uma coisa que vai talvez muitos jovens de Salvador que vão ver aqui eu quero fazer isso e não sabiam que poderiam fazer isso aqui em Salvador vão achar que tem que ir para o Ita para o IME para essas universidades que também vão estar lá e também são excelentes lugares mas a gente tem aqui então eu acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem o que é que Salvador tem também em termos de tecnologia de inteligência artificial de robótica é um evento que tem essa característica de ser inclusivo esse fato dele rodar o país inteiro é justamente para ter essa inclusão então o evento já passou por praticamente todas as regiões do Brasil o evento mundial também já rodou quase todos os continentes então a gente tem feito esse lado da comunidade de robótica da comunidade de Robocamp ele é muito inclusivo ele é um lado de tentar trazer o máximo de pessoas então esse é o momento que a gente vai iniciar a parte de divulgação que com certeza a gente vai ter uma parceria muito forte aqui com as contas vai precisar bastante de ajuda de vocês para isso a Robocamp também tem uma assessoria de comunicação muito forte que já fez toda a contratação da identidade visual a gente já está fechando a identidade visual do evento a gente está tentando fazer um evento de lançamento para anunciar mesmo para as pessoas as pessoas começarem a saber que o evento vai acontecer e para ajudar também aquelas pessoas que queiram associar sua marca a esse evento dizer assim olha eu quero colocar minha marca nisso daí eu quero patrocinar eu quero fazer ações mais ativas dentro do evento a gente tem uma série de pacotes de patrocínio definidos aí de cotas de patrocínio definidos aí pelo escritório da Robocamp em parceria conosco e é esse o momento a gente está no momento de planejar a gente está fazendo planta alocando os espaços a gente está nesse momento numa correria muito grande tendo reuniões quase diárias das equipes de organização para poder fazer com que o evento saia em outubro maravilhoso e perfeito e a gente tem uma expectativa grande que em Salvador a gente tem uma das maiores edições do evento para que a gente possa atrair uma grande quantidade de pessoas que tem um evento muito bem organizado que mostre para os patrocinadores e para o público que vale a pena frequentar esse evento em algumas cidades às vezes pessoas viajam de fora só para assistir o evento para participar do evento tênis se torna uma atração turística inclusive em alguns lugares quando tivemos a Copa Mundial a única vez que a Copa Mundial aconteceu no Brasil foi em 2014 ela aconteceu em João Pessoa e João Pessoa não tinha Copa do Mundo da FIFA não foi sede então foi a Copa do Mundo deles porque ela aconteceu mais ou menos próximo e pessoas de vários estados do Nordeste foram para lá a cidade encheu de gente o centro de convenções de lá teve um público de em torno de 100 mil pessoas durante os 5 dias do evento visitando então foi um evento que bombou como dizemos foi a Copa Mundial um evento 4 vezes maior do que esse que a gente vai fazer aqui mas a gente está sonhando em trazer a Copa Mundial para o Salvador ainda mas por enquanto ainda só nas tentativas quem sabe depois do Nacional a gente não consegue trazer o Mundial também não tenho a menor dúvida não tenho a menor dúvida não tenho não então é isso então a gente conta com a participação aqui dentro da Uneb a gente já sabe que tem o apoio de todas as áreas não só das fonas da reitoria nós já temos o apoio de toda a Uneb e de outras instituições parceiras e contamos aí com as pessoas que estão escutando isso anotem na agenda de vocês de 7 a 12 de outubro na verdade vai estar aberto ao público a partir do dia 8 que o primeiro dia é o momento que os robôs estão chegando precisam ser montados eles vêm dentro de malas ainda eles são bagagem não são passageiros então as equipes chegam tem que montar robô ajustar, calibrar tudo então no primeiro dia não consegue ter competição é o que a gente chama de aquecimento é preparação aí a partir do segundo dia a tarde a partir do meio dia mais ou menos a gente deve estar aberto ao público com competições acontecendo a partir do dia 8 e a grande final de cada uma das ligas acontece no dia 12 então dia 12 é o último dia e tem as finais de cada uma das categorias então a gente vai ter futebol de robôs drones autônomos robôs de serviços robôs de resgate de vítimas robôs humanoides uma série de corrida de robôs humanoides que são uma das ligas que a gente tem são várias ligas com vários desafios muito diferentes e aí a gente convida todo mundo que está nos escutando para frequentar é a sigla de Bahia Robotics Team desde o primeiro evento que a gente participou foi no Mundial não foi nem no Brasileiro então a gente já começou com o nome em inglês para poder as pessoas conseguirem falar não era um nome já internacional porque a gente participou do Mundial então é Bahia Robotics Team que é abreviado por Bahia RT e vocês participam da competição aqui em Salvador em que categorias? esse ano a gente está ampliando a gente participava em duas categorias até o ano passado e esse ano vai entrar em mais duas novas categorias uma a gente participou na época da pandemia porque era simulada então a gente já participou na versão simulada mas na versão física a gente vai participar pela primeira vez que é dos drones autônomos e a outra na verdade a gente está voltando a participar porque uns 5, 6 anos atrás a gente participou durante 2 anos mas depois a gente teve uma diminuição da quantidade de estudantes trabalhando então a gente não tinha braços para tocar 3 categorias a gente paralisou ela durante alguns anos que é o futebol de robôs que são very small size que são robôs muito pequenos digamos assim são robôs com rodas que a gente está voltando a participar esse ano com um grupo novo de alunos que entrou e de professores orientando e além disso as duas que a gente já participava que é o futebol de robôs simulados 3D que é a categoria que a gente foi campeão brasileiro durante 9 anos consecutivos já ficamos entre os 4 melhores do mundo também durante 5 dos últimos 10 anos e temos a categoria chamada Robocamp at Home que é do robô de serviço a gente tem o nosso robô BIO que inclusive está repaginado a gente vai logo logo publicar aí nas nossas redes sociais a nova versão do BIO saiu um BIO 2023 especialmente para esse ano aí a gente vai colocar alguns vídeos e algumas coisas dele nas nossas redes sociais algumas inscrições aí dele em breve por enquanto a gente fez só um evento interno no AXE para apresentar para a própria comunidade do AXE e agora a gente vai colocar nas próximas semanas o novo BIO aí ele vai competir na Robocamp at Home onde a competição acontece em uma casa então as pessoas ficam assistindo em uma casa que tem sala quarto, cozinha e o robô tem que fazer tarefas ali dentro auxiliando os humanos servindo os humanos então é um robô de serviços em ambiente doméstico então esses robôs fazem provas como garções eles fazem com supermercado tem provas para cozinhar para servir pessoas para prestar primeiros socorros tudo que um robô pode fazer de útil dentro de uma casa e coisas principalmente que a gente não quer mais fazer e gostaria que ele fizer esse presente nada de sentimento para a BIO ainda não, BIO sem sentimento ele vai ter uma roupagem mais uma noite é o que? não, a gente tem um estudo que inclusive foi feito alguns anos atrás na primeira versão de BIO que foi feito junto com nossos alunos pesquisadores aqui do curso de design da Uneb a gente pediu que eles fizessem o design de BIO então o design de BIO foi feito em parceria com o curso de design e eles fizeram pesquisas foram buscadas a fundamentação teórica e eles disseram robô precisa ter cara de robô justamente para não assustar porque lá no Japão o pessoal gosta de fazer uns robôs com cara de gente mas isso é um viés muito oriental os orientais tem muito essa pegada de fazer robô com cara de gente aqui no lado mais do ocidente o pessoal faz mais robô com cara de robô e a gente seguiu fundamentado nisso justamente com a ideia de não assustar então o BIO ele tem inevitavelmente cara de robô vocês nunca vão achar que ele tem cara de um ser humano certo? e ele é um robô muito gentil ele sabe tratar bem as pessoas na apresentação dele aqui ele cantou parabéns para a professora que ele estava fazendo aniversário no dia então ele é um robô que não tem sentimentos mas parece ter está emulando olha aí o perigo está chegando brincadeira ai vamos encerrar né? tem que encerrar mesmo? não a gente pode ficar aqui mais uma hora e meia será uma honra para mim é um prazer a conversa está muito boa e muito prazerosa professor agradeço imensamente a sua presença mais uma vez aqui no Fala Balbúrdia e digo mais uma vez foi um espetáculo a nossa conversa gratidão enorme pelo aceite e deixa aí um recado para o público fala aí com ele se despeça eu agradeço muito a oportunidade eu acho que a gente utilizar esses canais de comunicação novos que a gente tem para comunicar com a sociedade com as pessoas e desmistificar coisas e trazer conteúdo e informação acho que a universidade existe para isso para levar para a sociedade o conhecimento verdadeiro sem medo sem terror sem informações falsas é para isso que a gente existe então é uma honra a gente estar aqui cumprindo nossa missão enquanto docente enquanto pesquisador e maravilhoso ser entrevistado por duas jornalistas competentíssimas que nunca vão ser substituídas pela inteligência artificial sem nenhuma dúvida que souberam conduzir muito bem aqui esse bate-papo acho que foi maravilhoso a honra é minha e quando precisar eu estou à disposição é sempre um prazer estar aqui eu quero dar meu tchau também deixa tchau não posso deixar de dizer professor que da área de humanas a gente sempre entra nesses tópicos um pouco assustada e conversar com grandes magos que desmistificam e isso nos trazem uma amplitude muito grande de saber e eu sempre digo isso concordo a gente está aqui para isso para fazer com que esse saber que é produzido aqui ele faça sentido socialmente então eu queria só reiterar mesmo agradecer agradecer a equipe do jornalismo da assessoria pelo convite porque eu deveria estar fazendo só vida eu sou da TV Oneb mas aceitei esse desafio de estar aqui e cada vez é um aprendizado novo é uma coisa a mais e conversar contigo foi muito muito esclarecedor mesmo já saio com um pouco menos de medo tá e o melhor de tudo disseminando menos medo porque quando a gente vai conhecer e quando alguém fala isso não gente não é assim não deixa eu ficar aí que eu vou te ver obrigada eu queria antes de encerrar contar uma coisa para vocês o movimento que a gente fez aqui para testar esse tal de chat GPT a gente estava aqui pensando sobre o título desse episódio do podcast que a gente quer trazer um título polêmico a gente quer trazer uma coisa que chame a atenção das pessoas para que elas parem um tempo e nos ouçam ouçam o professor entendam mais sobre esse tema o que a gente pode como é que a gente vem te pensando no título e de repente nos veio a ideia vamos perguntar para o chat GPT então perguntamos para o chat GPT ele deu diversas opções e nós escolhemos vou repetir aqui para vocês o título que foi criado por essa inteligência artificial falando dele mesmo inclusive o chat GPT e os limites da ética na inteligência artificial até onde podemos ir então criação aí metalinguística totalmente imersiva totalmente imersiva que fez parte agora do nosso podcast e você que nos ouviu até aqui gostou do conteúdo pode acompanhar este e outros episódios da Balbúrdia no Spotify Deezer Google Podcast no canal da TV One Ab no Youtube e se quiser interagir com a gente corre lá nas redes sociais arrobaoficialneb no Instagram Facebook e Twitter ou em nosso e-mail ascom.neb.br a gente fica por aqui voltamos já já com um episódio inédito para você um forte abraço galera em defesa da educação pois esse é o nosso direito fala Balbúrdia o que nós fazemos aqui é ciência temos que dar voz